O Futuro de Nossas Florestas Por que o cerrado e a floresta são importantes? Provisão de alimentos e matéria-prima O que você comeu hoje no café da manhã? Será que um pão com manteiga ou um copo de leite com café? Seja no café da manhã, almoço ou janta, os alimentos que consumimos são originados no meio ambiente Alguns deles retiramos diretamente da natureza, como os frutos Outros são provenientes de atividades agropecuárias, como os grãos, as carnes e o leite Mesmo aqueles que passam por um processo industrial têm origem na natureza, como o macarrão O agricultor planta o trigo que é processado na indústria para fazer a farinha A farinha de trigo é utilizada para fazer o macarrão, que vai virar uma deliciosa macarronada na sua casa Ou seja, todo alimento vem do meio ambiente e nos beneficiamos desse serviço de provisão Você sabia que o grande número de pessoas que existem hoje, mais de 7,2 bilhões, só é possível por causa da agricultura e da criação de animais? No passado, a comida era obtida pelos seres humanos apenas a partir da caça e da coleta de frutos, raízes e sementes Com o tempo, a nossa espécie percebeu que ao enterrar uma semente e cuidar da terra, surgia uma nova planta Foi nesse momento que surgiu a agricultura, que junto com a criação de animais, garante o alimento para muitas pessoas durante o ano inteiro Além de comida, a natureza nos fornece matéria-prima para a produção de objetos Retiramos fibras para fazer as roupas, barro para fazer cerâmica, látex para produzir a borracha, celulose para fazer o papel Até as essências dos perfumes são retiradas do ambiente, sem falar nos produtos utilizados para fazer os medicamentos É fundamental que a retirada dos alimentos e da matéria-prima seja feita com planejamento e de forma sustentável Para garantir que continuemos nos beneficiando do serviço ambiental de provisão Também é necessário planejamento para que a produção de alimentos não prejudique os outros serviços ambientais Desmatar para abrir mais áreas de pastagens e agricultura ou retirar madeira Causa perda de habitat dos polinizadores, como as abelhas e os morcegos A consequência é a diminuição da polinização e a perda de um serviço ambiental tão importante